Música Faça a venda diretamente ou através de um profissional de mediação, asseguro que a sua casa é retratada por um fotógrafo especializado em imobiliário, que impacto tem em 30, 40 ou 50 euros numa venda de 100, 200 ou 300 mil. Eu digo-lhe, o anúncio vai ter mais visualizações e são elas que geram visitas ao imóvel. E sem visitas, dificilmente se vende uma casa. Música